Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Juliana, mas você pode me chamar de Ju E hoje estou aqui na tacada Juliana para mostrar para vocês as decorações de Natal Lembrando, a loja fica no Mercadão de Madureira, próximo a escada Rolante Está lindo, vamos conferir A CIDADE NO BRASIL 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 Música Fa la 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 la, la 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 See the blazing yule before us Fa la la la, la 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 Strike the harp and join the chorus Fa la la la, la la la, la 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 Follow me in merry measure La la la, la 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 la, la 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 While I tell of yule-tide treasure La 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 la, la la la, la 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 Meus amores, muito obrigado por terem assistido Música 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 Música